Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas o que eu faço pra te controlar Com o jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te donar Eu vou te cair mesmo desse papo, minha sozinha agora é minha cara Eu fiz o bom prazer do meu teatro, mas eu vou te cair, mas eu vou te cair Tá fazendo tudo o que eu quero, achando que todo o que eu quero Tá fazendo tudo o que eu quero, mas eu vou te cair, mas eu vou te cair Brincando com você Poderosa, eu sou fácil, o anjo, esse nome já ganhei com você Nesse jogo, vamos ver, quem é que vai viver? Toda a sua luz e na arte e na arte